Então pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre gasolina Muita gente fala de gasolina comum, gasolina aditivada, qual é a diferença, o ganho de potência, quanto que roda mais, quanto que roda menos Esses dias até recebi uma pergunta no meu canal sobre isso E eu realmente, dos testes que eu já fiz, eu posso estar enganado, mas eu não vejo muita diferença em desempenho, em potência De falar, o carro está andando muito mais com gasolina comum ou na gasolina aditivada o carro anda muito mais no sentido de potência Ou até mesmo no sentido de quilometragem, quantos quilômetros roda mais com a gasolina top ou com a gasolina comum Então é, o pessoal aí que entende mais, que já fez mais testes e puder dar uma ajuda aí, comenta aí Explica o que vocês entendem do combustível, o que vocês acham que muda no carro de vocês Independente se for um jet ou não for um jet, isso não importa, o combustível funciona da mesma forma que qualquer motor E a galera aí que quiser, posta aí qual é o combustível que vocês abastecem Quanto normalmente vocês acham que vale a pena pagar na gasolina comum ou na aditivada Vocês podiam falar também o seguinte, se vocês acham melhor a gasolina da Petrobras aditivada Ou do Posto Shell, aquele V Power ou do Ipiranga lá, que eu não lembro o nome, mas também é uma gasolina que eles chamam de um nome diferente lá Então, manda aí, fala o que vocês acham de diferente, o que vocês sentiram quando vocês abasteceram como e com a outra Se tem algum posto aqui em São Paulo ou até fora de São Paulo que vocês não tiveram uma boa experiência É bom pra galera ficar sabendo os postos que o pessoal utilizou e que não foi bem aceita a gasolina Ou que a gasolina deu problema no seu carro Tudo isso é muito legal trocar ideia e passar a experiência de todo mundo de um pra outro Pra gente ter um conhecimento melhor do combustível e dos postos de São Paulo também Qual que vocês acreditam que a gasolina realmente é original Até mesmo quanto vocês pagam Podia colocar a zona onde vocês vão, a zona oeste, a zona sul, a zona leste Assim a galera que assiste o canal também pode ter uma base de preço, cada um perto da sua casa Qual posto a galera aí mais utiliza O posto que o combustível não... Que vocês acreditam que seja muito bom e tudo mais Isso é uma coisa legal também da gente poder passar a experiência de um pro outro Eu sempre digo que é legal o pessoal comentar e às vezes até mesmo me corrigir em alguma coisa que eu possa ter falado errado Porque é aquela coisa, eu também não sou dono da verdade Eu também não sei de tudo e de todas as coisas Então é sempre legal passar conhecimento de um pro outro E a galera que tem Jetta ou que tem outros carros também Passar o que já teve de problema com o carro, né Independente da marca, falar Putz, ah, eu tive um, sei lá Um Voyage e me deu muito problema o carro Ou o outro falar, ah, eu tive um Voyage e meu carro foi muito bom Eu acredito muito que essa coisa de carro De carro, né É... Tanto zero quanto usado, é muita sorte Pra pegar um carro que não vai dar problema Não que todos deem problema Que isso seja uma coisa normal acontecer Não, não é Só que é aquela coisa Às vezes no dia que o cara tá lá montando o carro que vai ser o seu Pra entregar o carro Às vezes naquele dia o cara não tá bem E aí ele faz umas cagadas no seu carro Aí você pega, mesmo que você pega o carro zero Ele vem com um monte de defeitinho E às vezes Você pega um carro usado Que foi tão bem montado E foi tudo tão certinho Que às vezes ele vai dar menos problema Do que um carro zero quilômetro Tanto que a gente vê hoje em dia na internet Vários vídeos de De várias pessoas reclamando de várias marcas de carro Vários modelos Falando, ah, putz, eu comprei, sei lá Um Megane zero e me deu problema Aí o outro fala, ah, comprei um Gol G5 Só me deu problema Em compensação tem muita gente também só elogiando, né Esses mesmos carros Então eu acredito que seja Por conta de sorte, né Nem sempre você Pega o carro Mais Mais zerado E hoje em dia eu costumo dizer muito que Pra comprar um carro Seja usado, né Tem duas coisas que são muito importantes Pintura, lataria Aliás, são três coisas É pintura, lataria e quilometragem e revisão Pintura e lataria Se o carro for bem cuidado de pintura e lataria Não tiver muito risco Não tiver muito picada de porta Se tiver punita mesmo A gente sabe que o dono do carro é cuidadoso Ele cuida Não para em qualquer lugar Fica preocupado quando alguém vai bater a porta no carro dele Já você vê um carro desses Todo com a porta amassada De batida de porta Cheio de risco Você sabe que o Que o dono não é muito cuidadoso Outra coisa que é importante Quilometragem Às vezes a gente acha um carro Com quilometragem baixíssima Sei lá, 10, 15 mil quilômetros rodados Só que o carro já tá todo ferrado Já tá todo riscado Com picada de porta Então é um conjunto, né? Pra você comprar um carro usado Então você tem que juntar um pouco Da lataria De amassado e pintura Alienando junto A quilometragem Uma quilometragem mais baixa possível E com o valor que você tiver Pra gastar, né? Pegar o carro Mais completo possível E mais novo, né? Muita gente tem preferência Por pegar carro zero Carro zero é aquela coisa Que divide muita opinião, né? Tem gente que gosta E tem gente que fala Não, jamais compraria É besteira É gastar dinheiro à toa Em um ano você vai perder uma grana E tal Isso daí vai de cada um Mas De toda forma Eu acho assim Os dois tipos De compra é muito bom O importante é aquela coisa Tipo, entre você comprar Sei lá Um Gol Um Voyage Completo Zero quilômetro E você ir lá E falar Puta, com o preço do Voyage Eu posso comprar um Jetta 2.5 2008 Com o mesmo preço Eu prefiro ir de Jetta 2.5 Seria o MK6, né? Eu acho que é o MK5 ou MK6 Do que ir comprar um Voyage Zero completo Só que o carro não tem motor Não tem tudo que um Jetta 2.5 vai ter Então é aquela coisa Depende muito, né? Do comprador Mas eu acho que hoje em dia Não vale tanto a pena Comprar carro Zero De valor até 50 60 mil reais Não vale a pena Porque Carros nessa faixa de valor Você Você pega carro muito Muito básico Você não consegue pegar carro bom Você vai pegar Voyage Voyage Honda Fit São carros muito basicão Para o preço que eles custam E aí eu já iria para um carro um pouquinho mais velho Do que você pegar, sei lá Um Voyage 2014 Um Honda Fit 2014 Pegar um New Civic 2012 Você vai pagar a mesma faixa de preço Do que um Voyage Um Fit completo Zero Um Corolla Um Corolla usado Dá para pegar um Corolla 2009 2010 Ou até mais novo Talvez Com a mesma faixa de preço E Da Pegar Jetta 2.5 São carros que não dão manutenção Carros que o seguro Se for BI É mais barato Do que o do Voyage O seguro deve ser até mais barato Do que o do De um Gol Então são carros que muita gente Às vezes fica com medo Ah, mas a manutenção Mas Corolla eu sei que não dá manutenção Jetta 2.5 Eu não sei porque eu nunca tive Mas Acredito que não dê muita manutenção Deve dar mais Óbvio que Corolla E Honda, né Mas não deve ser nada absurdo De diferença Assim E Eu acho assim Para a galera que está afim De comprar um carro Um primeiro carro Que é uma galera mais nova Assim Eu acho que é legal pegar o New Civic O seguro não é tão caro Não dá manutenção E a manutenção dele é barata O Corolla É muito bom Eu fugiria muito de Gol Fit Bravo Ponto T-Jet Esses carros usados Hoje em dia Está num preço bom Só que É um seguro muito alto E a revisão é muito cara Também nesses carros Já o New Civic e o Corolla O seguro já é mais barato Porque não é um carro tão roubado É um carro mais Mais tiozão Mas em compensação É um carro muito melhor Do que se andar de Gol Hoje em dia E pelo mesmo preço, né Apesar de ser mais velho Mas é um puta carro Tem um interior Mais Mais bem acabado Você vai ter um banco de couro Vai ter um Um som original bom Vidro elétrico Trava elétrica Vai ter um volante melhor Com opções no próprio volante No caso do New Civic Você já tem o cabelo borboleta Que é muito melhor E é flex também Então eu acho que compensa Assim Hoje em dia Do que comprar um carro Zero até 60 mil Comprar um carro usadinho Mas um carro muito melhor Do que comprar um carro muito básico E gastar dinheiro à toa Num carro muito básico Que daqui a um ano Vai desvalorizar muito E hoje em dia também Uma das coisas mais importantes É tentar Se enfiar o menos possível Em financiamento, né Quando for financiar um carro Tenta pagar o máximo Que você puder de entrada Nele Pra não financiar muito Porque hoje em dia As taxas de juros Tá aumentando muito E cada dia Tá mais caro E cada dia Tá valendo menos a pena Você financiar um carro Ele nunca valeu a pena, né Mas tá cada dia pior Pra dizer bem a verdade Então É isso que eu indico pra vocês Quem curtiu aí o vídeo Curte e compartilha E quem tiver dúvida Manda aí Que se eu puder responder E for do meu conhecimento Eu respondo Abração Tchau, tchau